Olá, meu nome é Aliança e estou aqui para lhe dizer algo muito importante. A América Latina e o Caribe precisam de você para mobilizar recursos com urgência. Nossa região tem um déficit de investimento em infraestrutura sustentável de mais de 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, o equivalente ao PIB anual da Costa Rica, Panamá, Equador e Jamaica juntos. Além disso, em nossa região, o déficit de investimento em infraestrutura não é apenas financeiro, mas também técnico, para garantir que projetos sejam financiados e implementados com sucesso e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas como alcançar esses objetivos? As necessidades da região excedem a capacidade de qualquer instituição. A resposta está, conforme estabelecido no ODS 17, no desenvolvimento de grandes parcerias financeiras. É por isso que na CAF, Banco de Desenvolvimento Sustentável, construímos uma extensa rede de aliados financeiros para mobilizar recursos para o desenvolvimento. Trabalhamos com instituições financeiras internacionais, bancos de desenvolvimento, agências oficiais, fundações e fundos verdes. Por meio de produtos que incluem cofinanciamento, garantias, linhas de crédito em moeda local e estrangeira, empréstimos AB, sessão de ativos, doações e assistência técnica, entre outros. Porque a CAF é um excelente aliado financeiro. Por meio de nossa rede de escritórios estrategicamente localizados para atender toda a região, nossa equipe de mais de 800 funcionários conta com alta capacidade técnica e experiência prática. Somos um meio de conexão direta com os setores público e privado. Nossos aliados podem se beneficiar de nosso extenso portfólio de projetos de desenvolvimento para cofinanciar em toda a região e combinar fontes de financiamento para alcançar taxas competitivas e assim atingir maior escala e escopo de operações e diversificar os riscos. Como trabalhar com a CAF? Queremos garantir que nossos aliados sejam cada vez mais fortes. Mantemos uma coordenação contínua com nossos aliados. Para isso, desenvolvemos planos de ação conjuntos e personalizados para identificar projetos e encaminhar oportunidades, com base nos pontos fortes e prioridades de cada aliado. Coordenamos encontros e workshops para ampliar nosso trabalho conjunto. E realizamos missões conjuntas com o objetivo de compartilhar conhecimento técnico. Nossas avaliações técnicas de projetos respeitam os padrões internacionais e podem ser utilizados como plataforma para nossos aliados financeiros. E nossos mecanismos de monitoramento são rigorosos e abrangentes, incluindo relatórios financeiros e de execução. É hora de trabalhar em conjunto com a CAF. Buscamos alianças com líderes de instituições que visam a contribuir para a prosperidade de nossa região. Queremos saber quais são os desafios enfrentados e como podemos colaborar na implementação de soluções. Juntos, podemos financiar a mudança que os mais de 650 milhões de pessoas da América Latina e do Caribe precisam. Não há tempo a perder. A mudança começa hoje. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina.